A gente vinha de uma sequência não muito boa, não muito competitiva, o Buenos Aires foi uma coisa muito difícil para a gente. Acho que foi quase um choque ali para a gente, cara, está na hora de entender o que está acontecendo. Você vê campeonatos que eu ganhei ganhando uma corrida, essa aqui eu estou um pouco longe da disputa aí, mas com três vitórias. Então até mostra um pouco como que o campeonato funciona. A gente tem um campeonato que são duas corridas com diferentes estratégias de combustível. Não é que quem ganha a corrida 2 não tenha performance, longe disso, não é para ficar assim, mas é que a corrida 1 é quem, né, a posição que largou, desde que você classificou, foi para frente, geralmente a corrida 1 é quem estava com mais performance ali no final de semana. A corrida 2 já vai muito mais estratégia de quem colocou combustível ou não, poupou, inverteu grid, mas se você me perguntar, tanto faz, vitória é vitória. É sempre bom vencer mais uma vez, eu acabei vencendo uma prova no começo da temporada e agora chegando nos finalmentes aí, faltando duas provas para o final, a gente conseguiu aí levar duas vitórias para casa. A gente vem aí de alguns finais de semana não tão positivo para a equipe da Europharma, com dificuldades no classificatório, principalmente no classificatório. E as coisas acabaram dando uma virada aí, ainda acho que falta bastante aí para a gente encaixar o ritmo de carro, principalmente na corrida. Tudo bem, acho que eu fiz a melhor volta na segunda prova, mas eu estava andando sozinho, estava andando com o Kaká, o pelotão inteiro disputando posições ali, massa muito forte, Felipe Batista muito forte desde a primeira prova. Importante a vitória, vamos trabalhar para as próximas duas. Tchau, tchau.